Vou pegar uma cadeirinha aqui pra você Senta-se aqui O que é isso, irmão? Tá louco? Você tá louco, velho? Tá louco? Você tá caindo? Cadeira aqui Cadeira aqui é pra minha mulher, irmão Olha a cadeirinha aí Senta aí, velho Senta aí, ó Senta aí, quer sentar? Senta aí, rapaz Senta aí, fica de boa Ô, irmão, agora eu tenho cabina Meu, faz o seguinte, vai comer Vai comer sua comidinha Vai de boa Vem pra cá, meu amor Vai comer sua comida Ó, ó, pega essa pra você Você é louco, irmão? Amor, você vai deixar ele falar assim pra você? Fica aí e come de boa Bom apetite pra você, tá? Bom apetite E mais uma vítima, mais uma vítima Senta aqui, ó Obrigado, viu, amor? Você é muito gentil Ô, irmão Cadeira pra mim, ó Pô, pega outra, irmão Ó, tem outra aí, ó Outra aqui, ó Senta aqui, ó Senta aí, ó Que isso, meu Senta aí, senta aí Senta aí Acabou Acabou o assunto Fica aí A gente vai sentar aqui Fica de boa Aí, você também é folgado, tá vendo? De novo Agora eu pedi propósito Isso é folgado É, você é f*** Faz o seguinte, irmão Pega seu negócio aqui, ó Vai comer pra lá Melhor você ir embora Vai embora É isso aí É isso aí Não sei o que eu vou comer ainda Ah, vamos escolher Olha agora Olha agora Vamos ver o que a gente pega Pega aqui, ó Senta aqui Oxi O que é isso, irmão? O que foi? Maluco ali Cadeira? Cadeira? Minha esposa quer sentar, rapaz Vamos rir, vamos rir Ignorância Vamos sentar aqui Parece louco Nossa, muito folgado Primeiro eu quero comer Eu quero comer Eu quero comer Calma Vamos comer algo bem gostoso Senta aqui, bem O que é isso? Senta aqui, meu amor Poxa, você é louco, velho? Ô, tá caindo Tá caindo de madura, irmão? O que é que foi? Você tá louco? Lógico que eu sentei aquele Que puxou na cadeira Você é louco? Que cadeira? Você acha que eu vou deixar ela cair? Você acha que eu vou deixar ela cair? Você vê o seu marido Você tá errado, velho Tirando o que, irmão? Isso mesmo, mano Isso o que? Ó, vaza Vai, vaza, vaza Aqui só tem cara louco